o Olá seja bem-vindo seja bem-vinda você que está chegando pela primeira vez no canal muito obrigado por sua visita e você que já é inscrito muito obrigado por mais uma visita eu sou Luiz Trindade sou eletricista e gosto de me definir como um apaixonado por mandos elétricos se você gosta deste segmento este é o seu canal pessoal na tela de vocês tem um comando de potência auxiliar é uma partida direta manual sem o relé de fase que eu costumo usar em todas as partidas que eu faço aqui no canal bom eu resolvi fazer esse vídeo porque essa semana um dos inscritos do canal o Ramos 21 me fez a seguinte pergunta Luiz você tem um vídeo no seu canal que mostre a separação entre a placa de comando e a porta via régua de borne que é onde eu tenho um pouco mais dificuldade de entender falei para ele tenho passei o link de um dos vídeos que eu tenho falei para ele também que nos primeiros vídeos que foram lançados aqui no canal eu tenho um vídeo físicos também que mostra isso aliás todos os comandos que eu faço eu uso a separação da placa com a porta do comando auxiliar com o comando de potência do comando auxiliar da porta com o comando de potência na placa via régua de borne assim fica mais fácil de você fazer uma manutenção tá e aí eu pensando eu falei mas também tem uma outra coisa às vezes a pessoa vê o comando aqui o comando auxiliar e não tem a noção de como é aquele comando físico que eu vou te dar um exemplo ó Ramos eu acho que você tá acompanhando Ramos 21 você vai entender mais ou menos como funciona tá bom então você tá vendo aqui por exemplo você tá olhando esse comando isso aqui é um comando uma partida direta simples a mais simples possível você tem aqui ó quatro fios são três fases mais um aterramento e se você contar que a linha você tem uma duas três quatro cinco aí se for contar mais essa linha 6 essa 7 essa 8 com 4 12 então você tem 12 condutores montando a partida direta então se você é lógico quem já conhece comando sabe que não é assim que funciona mas quem tá começando olha assim fala pô mas é muito simples a partir de direto é muito simples 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 é simples beleza vou te mostrar daqui a pouco então vamos aqui direto você vê como 12 fios lá vai se você transformar lá na frente eu tenho ele físico é lógico que também virtual no computador mas como seria físico mesmo montado e você vai ver que é completamente diferente uma coisa é isso aqui e outra coisa é ele na prática funcionando beleza alimentação 220 disjuntor termomagnético que faz a proteção do circuito de potência disjuntor termomagnético mas que faz esse disjuntor faz a proteção dos condutores e esse aqui tem a mesma função desse só com a regulagem do térmico por isso ele chama disjuntor motor e esse também faz a proteção dos condutores mas ele é especialmente para proteção do motor beleza contatos do contator de conta contatos de potência do contator e o motor disjuntor disjuntor termomagnético mas que faz a proteção do circuito de comando contatos do puxbot da emergência e o auxiliar dele aqui é ele aqui ó o auxiliar dele é esse que joga essa sinalização na porta do painel hora que você aciona a emergência abre aqui fecha aqui jogando a sinalização de emergência aberta na porta do painel contatos do disjuntor motor que quando você aciona o disjuntor ele fecha esse contato e abre esse tirando a falha na porta do painel contato do botão stop desse push bot aqui ó que é o contato de botão desliga contato do start desse push bot aqui que é o do botão liga essa bobina aí desse contator e esse selo esse contato de selo é dessa bobina essa lâmpada de sinalização de comando energizado essas duas aqui eu já falei o que é e agora eu vou explicar essa lâmpada eu resolvi colocar aqui ó embaixo do contato de selo eu não gosto de fazer isso eu prefiro usar um contato auxiliar separado deixar essa lâmpada aqui mas como lá o contator só tem os três contatos de potência um contato aberto um contato fechado auxiliar e eu usei o contato aberto para fazer a mesma coisa que eu tô fazendo aqui ó o selo então no outro contato fechado não poderia colocar a lâmpada de sinalização eu teria que colocar mais um bloco em cima e aí ia ficar muito confuso para ficar mais fácil de entender eu preferi fazer assim então o que você tá vendo aqui é o jeito que tá lá não tem nada diferente é lógico que só a posição dos contatores porque lá é o real é como funciona e aqui é o virtual ou seja o projeto que o teu cliente te dá para você transformar naquilo que você vai ver lá na frente beleza então vamos lá vou simular aqui para você você entender que é exatamente como funciona lá então ó vou ligar o disjuntor geral vou ligar o disjuntor de comando e o disjuntor motor já tá te dizendo que ele tá em falha porque nesse caso tá ele tá aberto tá desligado aqui o contato dele aqui tá aberto e aqui tá fechado nessa condição não consigo ligar o motor tá vendo aqui ó o contato aqui liga mas não parte eu preciso fechar o disjuntor motor tirar falha e agora sim eu consigo ligar o motor vou desligar pelo stop desliguei vou ligar de novo pelo start vou desligar pela emergência ele desligou o motor mas jogou uma falha aqui na porta do painel dizendo que a emergência tá aberta se eu tentar ligar não funciona eu tenho que habilitar a emergência de novo agora eu consigo ligar o motor e agora eu vou desligar aqui pelo disjuntor motor bom esse disjuntor motor ele tem três funções ele tem o interruptor que é o liga e desliga normal ele tem a abertura pelo curto-circuito que é o que é o magnético e ele também tem a abertura pela sobrecarga que é o térmico no caso a regulagem dele beleza eu abri agora você escolhe qual delas foi a a função né se foi interruptor se foi curto-circuito foi sobrecarga desse jeito ele não funciona eu tenho que fechar de novo pronto então aí normal beleza não tem problema nenhum então como eu te falei são 12 condutores você mesmo falou aí que é mole para você então agora eu vou te mostrar esses 12 condutores aqui ele real como como é que ele fica vamos lá então vamos descer aqui e vamos clicar aqui olha tá vendo esse projeto são aqueles 12 condutores que você viu lá é exatamente igual não tem nada diferente só que aqui teoricamente é físico como ele realmente funciona e lá não lá é o projeto que o teu cliente te deu tá no papel quando você passa para a prática isso aqui vamos então para você entender fazer aqui a separação ramos eu vou circular aqui não só por ramos para todos vocês mas como ele foi aquele que me inspirou a fazer esse vídeo eu tô falando o nome dele então você clica aqui ó daqui para cima eu vou mostrar para você isso aqui que eu vou circular tudinho aqui é a sua placa de comando tá vendo aquela placa laranja que fica dentro do quadro tá bom aqui a sua entrada são os borne aquela entrada que lá tá em cima ela aqui embaixo a entrada de potência os três borne das três fases mas o aterramento aqui é a sua saída de potência para o motor tá vendo as três fases mas o aterramento e aqui são os condutores que sai com a lógica auxiliar para a porta do quadro ramos então isso aqui ó é a sua é a porta do quadro aqui ó tá vendo isso aqui ó maravilha é a porta do quadro então isso aqui ó que tá tudo misturado aqui ó tá vendo ó todo esse negócio aqui essa sinalização que você tá vendo aqui tudo misturado aqui ó e ela já tá separada na porta do quadro mas exatamente igual maravilha então vamos ver se é a mesma coisa ó alimentação aqui alimentação trifásica as três fases mais o terra disjuntor geral tá aqui o disjuntor geral disjuntor motor tá aqui o disjuntor motor contator de potência que lá a bobina tá separada num lado e a e os contatos da carga em outro aqui tá tudo junto tá aqui o contator de potência o motor e o disjuntor de comando tá aqui disjuntor de comando lá tem um pux boto da emergência tá aqui e tem uma lâmpada de sinalização olha ela aqui lá tem um botão stop um pux boto desliga tá aqui tem um um pux boto start liga tá aqui tem uma lâmpada de sinalização de comando energizado tá aqui e tem uma lâmpada de falha no disjuntor motor tá aqui e o aterramento da porta do painel que deixa o a porta do painel no mesmo potencial da placa e do quadro tá aí não tem diferença não qual é a diferença 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 são os bornes que fazem a separação que aqui pessoal vai uma dica você que já é tarimbado você já escolheu a sua maneira de trabalhar mas você que tá começando adote isso aqui pelo amor de deus você não tem noção como isso deixa seu serviço decente bem apresentável e fácil de uma manutenção porque uma coisa é você precisar tirar essa placa para levar lá para sua bancada na manutenção fazer as alterações ou pintar enfim fazer o que você quiser e voltar e ligar e a porta do seu painel ficou desconectada só por isso ou até mesmo o a porta do seu painel sofreu uma porrada você quer desamassar e pintar você só vai tirar esses condutores aqui ó tiros grampos que prende a porta do painel ao painel leva o painel para a brancada tira todos os conectores pinta a porta do seu painel monta de novo traz e faz a conexão no campo olha que coisa legal de você trabalhar diferente de você pegar aqueles quadro que algumas empresas ou alguns amigos monta bonito muito bem feito funciona igualmente ou até melhor mas tudo junto tudo conectado aí você quer tirar a placa do quadro para fazer uma manutenção ou você arranca o quadro fora ou você faz a manutenção em campo porque você não consegue levar a placa de comando que o cara montou tudo junto ele puxou a fiação direto na bobina e levou lá na comutadora cada um cada um não tô dizendo que tá errado não tô dizendo que fica mais ruim é não tem facilidade de manutenção entendeu e aqui não aqui um quadro desse você tem facilidade de fazer qualquer coisa maravilha mas você adota a sua maneira de trabalhar então é isso que eu queria mostrar para você agora vamos habilitar aqui para ver se é verdade que às vezes você tá falando funciona então vamos ligar lá como a gente ligou vamos ligar o disjuntor geral e vão ligar o disjuntor de comando conforme foi feito lá olha aqui a lâmpada acesa aqui ó dizendo que o disjuntor motor tá em falha desse jeito também como eu fiz lá eu não consigo ligar o contator o que eu tenho que fazer mudar essas duas chavinhas aqui ó percebe que a vermelha vai subir a preta vai descer ó e a lâmpada opa e a lâmpada aqui apagou aqui nessa condição aí acabei de ligar o motor aqui tá vendo o contator atracou e o motor ligou aqui a setinha essa teta se essa seta girasse ficar muito bonito consigo desligar e a lâmpada aqui acesa avisando que o comando tá energizado consigo desligar pelo push bot desliguei tá vendo vou ligar de novo liguei vou desligar pela emergência clico seguro arrasto e solto aqui ó desliguei o motor e deixei uma falha na porta do painel se eu tentar ligar o comando aqui de novo ó eu não ligo porque a emergência tá aberta eu tenho que dar soltar a emergência seis giram um pouquinho solta agora eu consigo ligar motor girou se eu vier aqui a abrir pelo disjuntor motor abriu desligou o motor jogou uma falha aqui aí aquilo que eu falei lá para você se disjuntou tem três funções interruptores magné interruptor magnético e sobrecarga você escolhe aí qual foi a delas que fez com que ele abrir ele abrisse entendeu maravilha então eu queria mostrar para você e acho que você entendeu ramos agora ficou claro para você aqui a placa né você tem a sinalização aqui ó você tem a o a numeração para você quando quando desconectar seguir para ligar de novo e tá aí ó desse jeito com disjuntor motor aberto eu não consigo ligar eu preciso reabilitar o disjuntor aqui agora sim eu ligo de novo o motor ligado e a lâmpada acesa maravilha mas o que que eu queria não era nem isso eu queria que você entendesse que isso aqui é físico e isso aqui é virtual então o teu cliente vai dar o cliente vai dar para o luiz ligar esse projeto ou vou dar ou vou dar para marina senhor mulher tem muita mulher boa de comando aí cara como elas são mulheres feroz em comandos você vai receber isso então se você não tem experiência sem valer falar isso aqui deve ser muito muito fácil cinco fios 12 fios vamos contar aqui ó 4 12 fios mas esses 12 fios para você montar é isso aqui entendeu então barato que eu queria mostrar para você era isso aí lá é uma coisa aqui é outra uma coisa é uma coisa outra coisa outra coisa beleza ó eu nunca costumo pedir no início do vídeo para você curtir o vídeo se inscrever no canal porque aqueles cara que entra para ver três minutos sabe aquele cara que quer salsicha o pão ketchup e a maionese já sai comendo não funciona desse jeito se você quiser aprender comandos elétrico se você for funcionar é cento e vinte horas 160 horas é um ano para você aprender comandos elétrico como funciona então se você quer ter uma noção em cinco minutos amigo me desculpa não é o estilo dos vídeos do meu canal os vídeos aqui do canal é 15 20 30 40 minutos mas eu te mostro isso aí eu não te mostro um contatorzinho ligando tacu 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 já acende tô saindo fora não beleza então aqui só fica aqui quem quer aprender real como funciona maravilha agora se você ficou comigo até o final e achar que vale a pena mano clica lá naquela mãozinha você não tem ideia você só dá um clique mas aquilo ali ajuda demais se você não for inscrito se inscreva no canal se conhecer um amigo ou amiga uma mulher um homem um amigo seu indica aí o canal vamos crescer junto tá estudando tá fazendo parte aí de alguma escola algum curso técnico leva lá indica o canal fala mano lá no canal no youtube tem um cara lá metido a fazer comandos elétrico um tal de luiz trindade os cara faz cara faz até algumas besteirinha lá mas vê lá se te interessa alguma coisa dá uma força aí vamos crescer junto beleza peço no final porque se você ficou ficou até o final porque você gostou do vídeo tá bom muito obrigado fiquem todos com deus e até a próxima valeu pessoal isso aqui que você tá vendo é isso aqui como isso aqui se transformou isso aqui não sei mas vamos descobrir junto tá bom um abraço a todos valeu falou